E aí galera, como é que você está o Qudo? E hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre um tema que ele vem sendo polido, pelo menos pela PA, há um bom tempo que é o tema sobre o PVP de mundo aberto e sobre o PVP como um geral, né? Eu acho que muita gente já deve ter percebido aonde a PA quer chegar com o PVP do Black Desert e hoje eu queria trocar essa ideia com vocês, trazer um pouco da minha opinião queria muita opinião de vocês aqui através dos comentários sobre como está realmente o PVP e como ele está se caminhando ao longo do tempo, né? Com essas mudanças que a PA vem trazendo e com essas sugestões que a PA vem deixando bem claro aonde ela quer chegar, né? Pra contextualizar um pouco, né? O PVP do Black Desert, ele vem sofrendo mudanças há um bom tempo e ele sofre mudanças, eu diria, positivas de um grau de, assim, totalidade, né? Pra quem acompanha o Black Desert desde o começo, sabe que o PVP sempre foi o carro-chefe do jogo, né? O PV e outras coisas sempre ficavam um pouco encostados, vamos dizer assim Todo o resto era consequência pra você chegar e realmente ali ter o prazer de jogar um PVP de mundo aberto bom Um PVP mais aflorado E, cara, nada, assim, não existe um problema nisso, tá ligado? Era a sugestão do jogo Só que com o passar do tempo, algumas coisas foram mudando e não só dentro do game, né? Não só internamente ali com mudanças da própria empresa com o game Mas também com comunidade, né? Eu, pelo menos, jogo há muito tempo e vi o PVP inflar muito Poxa, ia ser muito movimentado Guerra de guildas, as guildas realmente com muita pressão Com muitas guerras constantes Com muita rivalidade entre si E também vi cenários onde quase não existia rivalidade, por assim dizer, né? Por muito tempo, o Black Desert, pelo menos o SA, ele foi gerido por rivalidade de basicamente duas guildas E outras guildas que atuavam em torno dela, por muitos anos foi assim Até que uma delas acabou falindo e tal, aí ficou a outra Ela acabou dominando por muito tempo, aí voltou, foi, voltou, foi, voltou E sempre girou em torno dessas duas guildas mais fortes, por assim dizer, e seus participantes, né? Hoje em dia, eu vejo o PVP do BDO muito mais dissipado dentro de guildas, né? Ele não tem mais tanto uma rivalidade como tinha antigamente E isso impacta diretamente no PVP de mundo aberto Porque quando existe uma rivalidade muito grande, muito acentuada O PVP de mundo aberto, ele acaba sendo muito mais presente Porque a caça entre a guilda vai ser uma parada muito mais aflorada, né? Porque, querendo ou não, o PVP de mundo aberto, ele serve basicamente pra duas coisas, né? Você fazer PVPs isolados por spot ou fazer PVP de guilda Ninguém faz PVP pra tirar spot de life skill, né? Vamos concordar com isso Tem uns caras aí meio loucos, meio lunático, que ainda dá um PK ou coisa do tipo Mas não fica uma... não vira uma bola de neve, não vira uma coisa gigantesca Pelo menos no âmbito da life skill Então sempre girou em torno, tanto do PVP de spot, quanto também do PVP de guilda E o PVP de guilda, pelo menos no SA, ele vem minguando ao longo do tempo, assim, bastante, né? Então as guildas, elas têm seus PVPs, têm suas tretinhas, mas as tretas, elas não são tão afloradas A ponto de realmente ser um problema tão grande, tão gigantesco Óbvio, existe pontos aonde existe ainda o PVP, assim, richado, né? Mas a grande maioria da galera, pelo menos o que eu sinto dos players Aonde eu recebo o feedback é que os players não estão mais tão nem aí Assim, pra realmente ficar gancando horas e horas e horas e horas e horas Como eram antigamente, né? E realmente existia, pelo menos, essa disponibilidade de tempo pra galera Ficar tretando, literalmente, né? E eu acho que isso mudou ao longo do tempo E com essas mudanças de comunidade, né? Comportamento de comunidade Eu acho que a grande maioria da galera que queria fazer o PVP pelo PVP Acabou, ah, eu acho que vou fazer outras coisas Foi dissipando um pouco E o que restou, eu acho que ainda tem uma gama de pessoas que ainda fazem o PVP Porque eu gosto do PVP Mas eu sinto que perdeu um espaço e ganhou um espaço, uma outra comunidade Que seria a galera que gosta mais de trollar Gosta mais de, poxa, mas eu nem vou fazer o PVP de mapa com o cara Eu vou chegar no spot dele, eu vou trollar, eu vou matar ele pra mob Eu vou ficar enchendo o saco dele, vou ficar gancando ele Então o PVP, ele meio que mudou de direção Não que não tivesse essa direção anteriormente Mas ele mudou de direção Antes era por pontuação de guilda As guildas competiam entre si com quem matava mais, né? Com quem fazia maiores eliminações Ah, minha guilda matou 20 mil cabeças E morreu só 10, 15 A sua já morreu 30 mil e não sei o que Então era mais nesse âmbito de eliminações Hoje em dia já é um pouco mais no âmbito de trollzinho De poxa, matei, quebrei o cristal, não sei o que E atrapalhei o seu gring, tirei você do spot E eu acho que as mudanças Para esse tipo de comportamento É que fizeram a PA trazer um novo olhar Para o Black Desert no quesito de PVP, né? E com essas mudanças O Black Desert realmente também tomou decisões, né? Quais são as decisões? Não apoiar os grifers Ou pessoas que vão ali só para trollar Querendo ou não o seu spot Sem o intuito de bater realmente no PVP Ele não quer bater PVP Ele quer só É tanto que você chega no spot O cara vem trollar seu spot Você para para fazer PVP com ele O cara recua O cara sai O cara não está ali Aí quando você volta a grindar O cara volta Então ele não está ali para fazer o PVP Ele está ali para realmente trollar Então essas pessoas Elas têm crescido Dentro do Black Desert ao longo do tempo E eu acho que as mudanças da PA Vem exatamente para bater nisso Primeiro de tudo No sistema de Karma Onde eles tentam mudar o sistema de Karma Como ele está sendo desenvolvido Que é o primeiro O Karma agora é para a família Então se você ficar a pecar, mano Vai ficar a pecar em todos os personagens O que é um pouco mais difícil de você retirar Porque você vai ter dificuldade para entrar dentro da cidade Porque você vai estar a pecar Vai ter ali os guardas Te caçando literalmente, né? Os guardas dão bastante dano Você vai ter ali a possibilidade de qualquer um De matar a qualquer momento Ou seja em qualquer char Então é uma coisa chata Então a punição do PK ainda existe E ela vai ser destipada para a sua família Como um todo, né? E isso já é um ponto Assim, já é um ponto bem brutal Para perder um pouco Esse feeling de PVP de mapa Para trollar, né? Eu acho que as guerras Elas ainda vão existir Afinal de contas ainda não foi tirada esse sistema Apesar do sistema Fazer também com que as guerras Só ocorram Quando ambas as guildas concordarem O que também é um problema Ao longo do tempo E que cresceu, né? Esse problema ao longo do tempo Fazendo com que várias guildas Que eram pequenas Que tinham um bom potencial Minguassem por causa da Realmente Da força imprimida em cima delas Muito cedo Estão querendo ou não? Quando tinha uma... Você era... Vamos imaginar que você era top 1 Né? Na... Da guilda top 1 E você estava ali no PVP E tinha uma guildazinha surgindo Estava começando a incomodar Pum! Já guerra nela E começa a caçar Começa a caçar Começa a caçar E realmente Quando a guilda é pequenininha Ela tem menor chance De se defender De uma forma efetiva Obviamente existe medias Junta a guilda Para ganhar mais força Mas em tudo isso Acarreta muita política Né? E toda vida que você Dá merge Com alguma coisa Pouquíssimos players Realmente ficam Dentro da sua guilda Pouquíssimos players Realmente Sentem-se Se sentem abraçados Pela guilda E se sente dentro da guilda Então muita gente sabe Muita gente Se dissipa Eu acho que Para quem já foi líder de guilda Para quem Já administrou a guilda E já recebeu um merge Sabe O que isso significa E como isso funciona E a grande verdade É que Se você dá merge Você traz pessoas novas Traz uma força Mas nem sempre Essa força é para sempre Ou essa força é duradoura Às vezes não dura Nem uma semana direito E a galera já dissipou Então As guildas pequenas Para se defenderem de guildas grandes É um grande problema Porque cultivar players Com a filosofia da guilda É uma parada Que tem que ser trabalhada Ao longo do tempo Então essas guerras unilaterais Prejudicam muito E essas mudanças também Fizeram o BDO Crescer ao longo do tempo E com essa mudança Mais aflorada Que as guerras só fiquem Agora Se elas realmente Forem Concordadas É um ponto positivo Querendo ou não Que o Black Desert Vai querer Seguir Por assim dizer Então Você já está protegendo ali O cara que está dentro da guilda Você já está punindo O cara que só vem trolar E mais um motivo Agora É com a extensão Do evento Que é o evento De você não quebrar cristais Eles Colocaram por um tempo Testaram Gostaram E estenderam por um tempo Então Eu acho Assim que o BDO Ele já está caminhando Para um Será que a galera gostou realmente Será que a galera não gostou E o que isso significa Para a comunidade E não quebrar o cristal Ela bate mais uma vez Naquela parte do Grisper Daquele cara que vem Para trollar Obviamente Ainda existe Alguns problemas Quanto a isso O PVE Fica um pouco Sem punição E fica um pouco Sem adrenalina Mas Será realmente Que essa adrenalina Vale a pena Porque querendo ou não A gente tem Hoje no BDO Para quem farma Mesmo E É O PVE player Cara Morrer É uma das coisas Que você menos Faz Por assim dizer Normalmente Você tem o escape Você tem ali Alguns artimanhas Você bate um calque Você bate um baleia E você sai Daquela situação Desesperadora E se recupera Obviamente Ainda acontece Eventualmente Mas não é O principal Causador Normalmente Você morre Porque você está No PVP O cara vem dizer Cão Pum Te greve Fica segurando Para os mobs E acaba Grifando Ou trolando O seu spot Então normalmente A morte não vem Por causa Do próprio Mob Ob Ainda existem spots Que dão hit kill Que se você não respeita A mecânica Você vai morrer Mas não é O principal Causador E logo Junto disso Eu acho que O maior causador Disso É os problemas De desconect E os problemas De DC Que a grande maioria Da galera tem Por causa das rotas Eu acho que é Um problema Que não tem muito Como a gente Solucionar Ou não tem muito Como a gente Correr Disso Então o BDO Ele também sofre Com essa temática Então Diante de tudo Que foi exposto Aqui dentro do vídeo Eu acho que o BDO Ele vem caminhando Para o lugar certo Para o lugar Onde você vai ter Maiores propostas De PVP Porque eles vêm Bonificando Cada vez mais O PVP De realmente De guerra De arena solar De node war De seed war Aumenta as recompensas De você estar ali A presença de mapa Vem acabando Um pouco De certa forma Sim E de certa forma Isso é muito positivo Principalmente Para o play iniciante Principalmente Para a guilda iniciante Para você realmente Renovar E você ter força Para Para que as guiudas Cresçam E para que a comunidade Cresça Como um todo Eu sei que vai ter gente Que vai Ah não Mas tem que ter o PVP Ah não Virou PVPlay Mas cara A realidade É que a grande maioria Da galera Não tem tanto tempo Para ficar Só jogando Infinito PVP Como um todo RPG Você precisa Ter tempo Para cada coisa E quando você demanda Muito tempo Para algo Você perde o foco E você deixa De progredir Como um todo Então se você é muito PVP player Provavelmente você vai ter Dificuldades Para você fazer A progressão No PVP E se você consegue Hoje É porque você já foi Muito PVP player Em algum momento E alguém já te atrapalhou E você teve que demandar Cada vez mais tempo E eu creio que a grande maioria Da galera Que hoje É da comunidade Tem pouco tempo Para jogar A galera já é um pouco Mais velha Já tem um trampo Eu estou cada vez mais Sentindo isso Dentro de mim Eu não consigo mais jogar Eu entro logo Já umas ranqueadas E saio Já não consigo mais Fazer o PVE Já não consigo mais Fazer as Node E a SIG Está cada vez mais complicado Porque gerenciando Muita coisa Você acaba Perdendo muito tempo Então São muita coisa O BDO Ele tem muita coisa Para fazer Muita coisa Para gerenciar Eu acho que a PA Ela está entendendo O público Que ela tem Que é um público Um pouco mais velho O público do RPG É um público Um pouco mais velho Então Realmente Eu acho que São mudanças positivas Sei Que tem uma galera Que gostaria do PVP Mais atrelado Mas cara Você infelizmente Não é a maioria Tá ligado E por um tempo Eu fui Dessa comunidade De Gosta do PVP Que é o PVP 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 Mas tem uma hora Que não rola Tem uma hora Que você não tem tempo E você tem que entender Que Tem que agradar a maioria A realidade é essa Você tem um público E aquele público ali Ainda existe a maioria Dentro daquele público Apesar de Ainda abranger Outras esferas O game Mas de toda forma É isso que eu queria Trazer para vocês Deixem aqui nos comentários A sugestão O comentário Que você tem a fazer A sua opinião E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Valeu Falou Até a próxima E tchau E tchau E tchau E tchau